Bom, agora vou mostrar aqui como é que faz usando o ARM PHP para trabalhar com o evento. Na verdade, evento em PHP é uma coisa que alguns frameworks tem, outros não. O ARM tem um módulo que é o ARM Events Module, que trabalha com o evento mais ou menos parecido como é em JavaScript ou até um pouquinho como era em Flash. Então, assim. Aqui seria o momento em que você, que a pessoa coloca aqui, já deixei digitado, tá? Mas seria alguns exemplos de como se coloca como listener de evento. Ou seja, quando o evento acontecer, eu quero saber disso e eu tenho uma ação a fazer quanto a isso. Qual evento? Já vou explicar. O tipo de objeto instanciado, que é o listener, diz que tipo de... É o seu tipo de listener. Ou seja, independente do evento, como é que o listener vai se comportar. Então, no caso desse aqui, chama ARM Listener Calable Info V. Calable significa um método que pode ser chamado. Ou seja, como se fosse uma função anônima. Nesse caso aqui, por exemplo. Calable Method. Eu passo aqui a Function. Ele sempre recebe um parâmetro, tá? Que parâmetro é esse que esse Calable recebe? É praticamente o próprio listener inteiro que você criou. Na hora de executar o comando, vai receber o próprio listener que você enviou. E também vai receber dados do próprio... De quem despachou o evento. Que o cara pode enviar variáveis. Então, esse listener data, por exemplo. São dados que aceitam qualquer coisa aqui. Aqui tá um número, né? Mas pode ser um objeto, um array. Ou qualquer coisa que você mesmo vai receber depois. Porque no seu modelo de negócio, quando isso acontece, você quer saber desse número. Por algum motivo. E aqui você faz o que bem entender. Aí vai da aplicação de cada um. Pus aqui esse li. É como se fosse um eco. Só que já com a tag li. Dd é dumping die. Chamou a função anônima. Então, por exemplo. Quando o que aconteceu com Account Register Success. Ele entraria aqui. Pus aqui na Construct. Mas poderia estar no início da aplicação. Ou até em outro lugar. Que não tem a ver com essa Controller Account aqui. Aí criei uma. Uma. Por exemplo, aqui ó. Deixa eu ver um exemplo de log. Vou mudar. Register. Beleza? Aqui ó. Register. Estes recursos aqui eu pus pra simular, tá? Vou mudar pra True. Finge que aqui você faz todas as coisas da sua aplicação pra registrar algo. E aqui deu certo. Aqui eu validei se deu certo. Se deu certo eu chamo Account. Aí. Aí quem? Aqui é o nome do evento. Quando eu chamar o nome Account.Register.Success. O cara que se colocou no Ard Event List como Account.Register.Success. Igualzinho. Exatamente igual. Ele vai ser chamado. Então vamos ver se funciona. Ó. Eu tô passando aqui. Dei um dispatch aqui. Nesse evento. Passando o User Info. Que é esse array aqui. Esse array. Vamos só dar um gap aqui. Só pra mostrar que tá aqui. Registro. Calma aqui. Não tem que vir lá. Account. Aqui ó. Entrou no Register. Tá vendo? Regulando no Array. Chamou uma função anônima. Aqui ó. Chamou uma função anônima. Account. Tarará. E aqui é o que veio ó. Veio o próprio listener que você enviou. E aqui é o array. O data. O Dvn Data. Que é o que o... Quem deu o dispatch de evento enviou. Aqui ó. E como dá dispatch de event. É simples. Arm. Event. Module. Get Infancy. Dispatch. Event. O nome do evento. E o... O que vai dentro do data. Esse nome do evento. Claro. Tá escrito em string aqui. A mão. Mas poderia haver de uma lista no banco de dados. Poderia ter um JSON com chave valor. Pra saber exatamente todos os eventos que podem ser... Vão ser usados. Pra que não precise digitar aqui. E digitar aqui. E da margem de erro. Mas esse é só um exemplo. Então esse é uma maneira. Esse é outro... Outra maneira aqui ó. Arm. Listener. Class. Instance. Quer dizer o que? Pode ver que eu não tenho aqui nem a função anônima. Nem nada instanciado. Eu tenho o nome da classe. No caso eu pus a minha própria classe. O nome do método. Chamei de meu método. Esse cara aqui embaixo. Mas como string. E tô testando outra coisa. E o evento que eu quero... Quero chamar é o register fail. Ou seja, quando der errado... O registro. Vou pôr falta aqui. Então. Eu chamando esse register. Vamos ver o que acontece. Ó. Falhou. Falhou e caiu aqui ó. Chamou o meu método. Aqui ó. Chamou o meu método. O account. Meu método. Linha 53. E deu um dump do que recebeu. Aqui eu dei um exemplo de erro. Pode acontecer. Tipo. E-mail repetido. Mas não vai ser bem assim. Que acontece. Aliás. Evento é bom pra quando você tem efeito em cascata. Tipo. O cara se registrou. Ok. Tá registrado. Mas aí você tem que enviar um e-mail pro cara. Confirmando. Você tem que também. Talvez. Atualizar um cache de usuários. Você trabalha com os dados muito grandes. Você tem que dar um comando no banco. Pra que ele. Enfim. Cada aplicação de uma maneira. Então essa maneira de adicionar listener. Meio que em tempo de execução aqui. É uma das maneiras. Os tipos de listener que existem. São alguns. Vou botar aqui ó. Tem esse. Instance.vo. Que é uma instância aqui. Você já tem um objeto instanciado. Você pode pôr também. Clast.io. Instance. Esse aqui eu mostrei. Armin. Module. Info.vo. Também legal. É a mesma coisa que esse. Que esse. Clast.io. Method. Name. Você também passa o nome da. Da propriedade. Que você vai chamar. Aqui dentro no. Get instance. Pra pegar configurações próprias. Aqui seria pra quem já. Já entende o que é arm. Já usou. E enfim. Tá mais familiarizado. Calabel. Seria esse aqui. E o método. String. É. Um método. Uma função. Jogada. Como se. No próprio. É. O próprio. O próprio. Dumping. Por exemplo. Vou colocar isso aqui ó. O nome do método aqui. Enfim. Eu não vou explicar muito. A fundo. Cada um dos tipos. Porque não. Não é o importante. O importante é ter uma visão. Mais geral. Eu vou colocar agora. Um exemplo de como. Outro modo. Que não seja em tempo de execução. Assim. Ou seja. Você não precisa pôr. É. Cada. Cada função. Cada. Cada listener. Em tempo de execução. Você pode pôr aqui no. Config. Tá aqui ó. O config. Onde fica esse config? Aqui no. Arm. Events. Module. Defool. Quando eu dou. Arm. Module. Get Instance. Ele pega o default. Né. Então. Eu poderia fazer aqui ó. Como eu fiz. Defool. Listener. Arm. Module. Quando eu. Eu ponho os. Uma rede. Objetos. Aqui. De configuração. Esses já são os listeners. Cada um desse. É um listener. Se eu quiser pôr outro. Basta. Um vírgula. E colocar outro. Então. Tem dois listeners aqui. Aqui é quando. Vou testar. Module. Ó. Então. O que acontece aqui. Por exemplo. Aquele mesmo. Ó. Listener string. Que eu te falei agora. Então. Event name. O nome do evento. É testando. Ponto. Debug. Quando eu passar esse. Testando. Ponto. Debug. O que ele faz. Ele. Chama um método. Chamado D. Que é o dump. Aqui no arm. Ou posso chamar o dump. Indy. BD. E vai passar o. O nome do evento. Por dump. Indy. Vamos ver se funciona. Por exemplo. Esse aqui ó. Testando. Debug. Se der um dispatch. Desse evento. Desse verdade. Aqui. Aqui ele já deu um dispatch. Desse evento. Eu bando o array. Nada a ver. Que é o que aparece aqui ó. Por isso que aparece esse. Eu já tinha feito o teste. Tá vendo. Testando o debug. E aparece. Aqui eu dei como eu dei o dump. E agora ele não vai passar daqui ó. Então. Com isso. Sua aplicação pode ter. Diversos listeners. Que alguns obrigatórios. Como por exemplo. Você quer guardar no log. Eu já expliquei. Uma outra aula só falando sobre o log. Quer guardar no log. Tudo o que acontece. Numa determinado. Uma determinada classe. Por exemplo. Tudo o que acontece. Quando acontece. Quando tem uma ação de cadastro. Então. Account. E aí você lembra de dar um dispatch. Você sabe que lá acontece um dispatch. Desse tipo de evento. E você se coloca nesse listener aqui. Esse outro tipo de evento. É. Default listener class. Instance. Aquela coisa. Ele instancia essa classe. Procura esse método. Aqui não é singleton. Se ele passar 10 vezes. Ele vai. Criar 10 instâncias dessa classe. Aqui. É singleton. Usando arm. Listener. Default listener arm. Module. Então. Passar 10 vezes aqui. Ele vai usar a mesma instancia. Pra todos os. Todos os. Eventos. Bom. O básico é isso. Mais do que isso. Queria que mais afunde. Ver a documentação. Ou ver os exemplos. Que já estão aqui na pasta de exemplos. É isso. Até mais. Próximo. Vídeo. Em breve. Próximo. Próximo. Próximo.